Olá pessoal, eu vou falar aqui sobre esse texto do Leonardo de Moura, que eu já entrevistei duas vezes, um no meu podcast pessoal, professor Adolfo Neto, agora professor Adolfo Neto, porque eu só faço nele entrevistas em inglês e outra lá no Fronteiras da Engenharia de Software. Então o texto do Leonardo, que ele está aqui no site do Amazon Science, agora o Leonardo de Moura, o Leo de Moura, ele trabalha para a AWS. Aí ele tem também a Lean FRO, a fundação do Lean. O texto é como a linguagem Lean traz a matemática para a codificação ou para a programação e a programação para a matemática. Eu confesso que eu tenho mais interesse nessa primeira parte aqui, de trazer a matemática para a codificação, de como a gente pode usar a matemática em nossos programas, antes do que, obviamente, por eu não ser um matemático, de trazer a codificação para a matemática. Então deixa eu continuar aqui. Então, usos da linguagem de programação funcional incluem matemática formal, verificação de software e hardware, inteligência artificial para matemática, síntese de código e educação em matemática e ciência da computação. Então, texto bem recente, estou gravando hoje, é 19 de agosto, esse texto é 16 de agosto. E aí ele disse que esse post é uma adaptação da palestra Keynote, que o Léo de Moura ministrou na Conferência Internacional de Verificação Ajudada por Computador, CAV, em julho de 2024. Então, uma conferência bastante importante. E aqui, eu não sei se mudou o logo de Lean. Eu lembro que antigamente tinha um Lean Prover embaixo, agora é só Lean. Então, aqui, eu tenho um interesse particular na história das linguagens de programação, mas especificamente, claro que não dá para ser especialista em centenas de linguagens de programação que existem por aí, mas especificamente nas linguagens criadas por pessoas brasileiras, como Lean, como Alixir, como Lua. E aqui, interessante que ele já diz, ok, em 2013, eu lancei o Projeto Lean. Eu fiz, eu acho, uma pergunta para o Leonardo, quando eu entrevistei ele, sobre quem eram os criadores de Lean, que dependendo de onde você busque, você acha as respostas diferentes, mas ele fala que eu, eu lancei o Projeto Lean. Aí aqui ele põe um link para a Wikipedia. Com o objetivo de diminuir o intervalo, o espaço, o vácuo, entre provadores de teoremas automatizados e interativos. Desde o seu início, sua incepção, Lean tem visto adoção sem paralelos na comunidade matemática. Isso é verdade. Bastante gente, vários matemáticos eu já vi usando Lean. Na comunidade matemática, ultrapassando esforços anteriores na matemática formalizada. Lean 4, a versão mais recente. Então, eu às vezes não gosto porque algumas pessoas chamam de Lean 4 como se Lean 4 fosse o nome do software. Não, o nome do software é Lean. O nome da linguagem é Lean. Mas, por acaso, realmente ela se tornou uma linguagem de programação funcional na versão Lean 4. E aí ele diz, ó, a versão Lean 4, essa versão mais nova, é implementada em Lean. Então, ela própria é implementada em Lean. E também é uma linguagem de programação... Não sei como eu traduzir fully fledged. Como é que eu traduzo fully fledged? Se eu colocar aqui no Google Translate... Português. Totalmente desenvolvido. É uma linguagem de programação extensível, totalmente desenvolvida, com suporte robusto de IDE. Então, realmente fascinante o que dá para fazer com Lean usando o VS Code, Visual Studio Code. Lembrando que quando o projeto Lean começou, o Leonardo de Moura trabalhava na Microsoft. Como ele saiu da Microsoft, ele levou o projeto Lean com ele, de certa forma, né? Mas, claro, é um projeto open source. E eu acho que continua a ter apoio de pessoas da Microsoft na IDE. Gerenciamento de pacotes. Então, isso aqui é relativamente novo. É o Reservoir. Então, para quem está acostumado com LX, seria o equivalente ao Rex. Só que se chama Reservoir. E esse aqui, Mathlib. É uma das coisas mais fantásticas que existe em Lean. É uma biblioteca cheia de conteúdo de matemática. Deixa eu voltar lá. E um ecossistema... Thriving. Como é que eu traduzo Thriving? Vou colocar de novo lá no Google. Translate Thriving. Vibrante, talvez. Ecosistema próspero. E aí ele põe o link para o ZulipChat. Então, em português a gente não tem, eu acho, nenhum canal no ZulipChat, mas a gente tem um canal no Telegram de Lean para pessoas brasileiras. Mas, claro, a maior parte do conteúdo em Lean, sobre Lean, está em inglês. Então, você vai achar aqui, fazer perguntas, discutir no Lean chat no Zulip. Em 2023, Sebastian... Faltou um T aqui. Sebastian Yurik. Interessante, eu entrevistei recentemente o Peter Yurik. Mas eu acho que não tem nenhum parentesco entre os dois. Sebastian Yurik. Mesmo nas grandes empresas, as pessoas às vezes comem uma letrinha. Sebastian Yurik e eu fundamos a Lean Focus Research Organization. A Organização de Pesquisa Focada em Lean. Então, deixa eu explicar um pouco o que é isso aqui. Então, o... Não sei de quem foi a ideia, mas o Leonardo de Moura, né? Já fora da Microsoft. Ou será que ele começou isso na época da Microsoft ainda? Não sei. Mas tem um pessoal lá, com bastante dinheiro lá nos Estados Unidos, que dá verba para alguns projetos que eles acham interessante. E eles deram. Eles se comprometeram a manter uma organização focada em Lean por cinco anos. Depois de cinco anos, se vira... Ganham dinheiro sozinhos. É mais ou menos a ideia da Erlang Ecosystem Foundation. Só que a Erlang Ecosystem Foundation... Ela surgiu bem depois da criação de Erlang. Bem depois da criação de Beam. Da Beam, de Elixir. E tem aqui, em algum lugar, tem os sponsors. E aqui, olha, tem uma, duas, três, quatro... 25. 25 empresas que patrocinam mais os indivíduos. Então, é um pouco diferente. Não sei se a Lean... Mas se vocês forem aqui em... É, tem uma missão... Ah, aqui, olha. A organização que dá esse dinheiro é essa aqui. Convergent Research. Tem várias, várias, Focus Research Organizations que eles estão ajudando aqui. E... Aqui não tem um blog. Eu acho que tem um blog lá, um blog no site de Lean mesmo. Aqui, aqui tem o ano 1 da fundação de Lean. Enfim, graças a essa verba, eles puderam... E aí, vamos voltar lá. Agora, está aqui, Lean. Programming Language and Theory Prover. E aqui, Jobs. Eles estão contratando. E Team. Tem várias pessoas já trabalhando com Lean. Tem, inclusive, a brasileira Sofia Rodrigues, além do brasileiro Leonardo de Moura. Tem outros brasileiros e brasileiras na equipe, mas não estão aqui. Então, o Board of Directors, além do Leo de Moura, tem o Jeremi Avigad, que é da Carding Mellon, universidade importantíssima. E essa pessoa aqui daquela organização que dá o dinheiro, Convergent Research. Tem essas pessoas aqui. Ó, tem uma pessoa da Google aqui no Board. Advisory Board. Strategic Advisory Board. Ok. Então, em 2023, eles fundaram uma organização sem fins lucrativos dedicada a avançar o Lean e apoiar a sua comunidade. O projeto Lean abraça uma filosofia que promove a inovação descentralizada. Bem, assim como quase todo projeto open source, né? A gente tem várias pessoas pelo mundo trabalhando no projeto. Lean não pode, poderia ser, ser diferente. Até o próprio Leonardo comentou em algum momento sobre essa questão de, ah, alguém disse, ah, quero converter isso aqui da matemática pra Lean. aí ele posta lá no Zulip e alguém lá do, sei lá, do interior da China vai lá e faz o que a pessoa pediu. Mais rápido do que o pesquisador estava esperando. Então, organização sem fins lucrativos dedicada a avançar o Lean e apoiar a sua comunidade. O projeto Lean abraça filosofia, ok? Empoderando uma comunidade diversa de pesquisadores, desenvolvedores, entusiastas para colaborativamente empurrar os limites da prática matemática e desenvolvimento de software. Veja, sempre tem um foco também em desenvolvimento de software. Nesse blog post, iremos fornecer uma breve introdução ao projeto e descrever como ele é usado na AWS, que é onde o Léo trabalha hoje. Então, aqui ele tem uma introdução breve ao Lean, não vou falar isso aqui, matemática formal, vários resultados muito interessantes divulgados em revistas que são bem relevantes pra esse pessoal, Quanta Magazine, Lean, Wired, esse aqui, Nature. Não sei se você viu um que saiu no New York Times. Não, esses aqui. Sobre verificação de hardware e software, que é o que me interessa mais, ele está dizendo que o Lean é um sistema para programar suas provas e provar seus programas. Então, isso que é legal, você escreve o seu programa e lá no mesmo código, você está provando que o software é correto. É simples? Não, mas é o objetivo. Um benefício adicional é que o Lean produz código eficiente. Aqui ele põe o Lean para um artigo do Sebastian Juerck, lá de Karlsruhe Institute of Technology. Eu gostaria de saber mais, eu acho que vou deixar aqui aberto para depois ver como é que esse código é eficiente. e as capacidades características de extensibilidade. É o artigo 2022, também dos dois lá, do Sebastian e do... Eu acho até que o Sebastian não está mais trabalhando na universidade, ele está trabalhando com a Lean, não sei. Então, essa é a parte que me interessa mais, de... Ok, como é que você escreve código? Claro, de fácil manutenção. Tem aqui outro artigo, aqui. Que foi publicado naquela revista, que é... Ah, não. Proceedings of the ICFP. Não é revista, não. Isso aqui eu precisaria estudar bem mais para entender, porque eles estão usando IA para matemática e síntese de código. Também tem o pessoal usando para educação em matemática e educação em ciência da computação. E aqui ele faz um tour rápido de Lean, mostrando como é o código de Lean. E por fim, como o Lean é usado na AWS, esse aqui foi uma das primeiras coisas quando eu perguntei para o Leonardo, ah, ok, vocês usam... Lean é usado para matemática, mas e aí? E Lean é usado na computação? Tem alguma aplicação? Ele disse, ah, tem esse pessoal aqui que está fazendo o CEDAR em Lean. Mas eu tentei ler esse artigo do CEDAR. É isso, você tem que entender um pouco de segurança também. E pelo que eu entendi, o software não foi feito em Lean, mas sim, aqui ó, a linguagem de política, open source e o engine de avaliação. Então, não é... Deixa eu ver se tem aqui o código do CEDAR ou CEDAR. Esse aqui é o CEDAR policy, ó, você vai ver, ó, principais linguagens. Rust, JavaScript, Go, Tapscript, HTML. CEDAR spec. Aí sim, tem uma especificação... Aí aparece aqui, cadê? Ó, Lean, 61%, Rust, 37%. Então, enfim, não é só Lean. Como eu não entendo também de Rust. Esse aqui eu nunca ouvi falar. O LN-SIM, um simulador simbólico para ARMv8, para programas de código nativo ARMv8. SumpCert, esse aqui eu ouvi falar lá no relatório de um ano da Lean FRO. É uma biblioteca open source de primitivas... Formalmente verificadas, differential privacy. Aí é usado nesse AWS Clean Rooms, AI Lean, AI for Math and Math for AI. Colaboração com o Technology Innovation Institute. Que instituto é esse aqui? Onde é que ele fica? Não conheço. About us. Ó, essa pessoa aqui parece ser brasileira. Gustavo dos Santos. Pode ser que não seja, né? Só o nome engana. Não conheci esse instituto aqui. Research Centers. Tem vários centros. Um deles é de AI e Digital Science. E onde é que ele fica? Será que é completamente online? Não sei. Não fala aqui. Eles têm seminários. Vai ter um seminário agora em 21 de agosto. Vou deixar aqui pra... Ah, é uma pessoa da Hugging Face. Legal. Então, muita coisa pra você estudar, entender aqui. Aí ele diz aqui, ó. Lean é um sistema complexo, mas sua correção, ou corretude, está baseada apenas num pequeno kernel, núcleo, confiável, trusted. Além disso, todas as provas e definições podem ser exportadas e auditadas independentemente. Auditadas e checadas independentemente. Então, você faz uma prova em Lean, você pode não testar no próprio Lean. Você pode ter outro software pra pegar a demonstração em Lean e ver se tá certa. Aí ele fala que isso é uma característica crucial para ambos os... A verificação matemática de software, para as comunidades de verificação matemática de software, porque elimina o problema do... Como é? Trust bottleneck. Aí ele vai pro blog do Terence Tao, que é um super matemático aí. Tá falando de uma prova em Lean 4 que ele fez pra alguma coisa. And aqui... Não importa quem você é. Isso foi uma coisa que ele falou numa das entrevistas. Se o Lean verificou sua prova, o mundo todo pode construir algo em cima dela. Isso permite que grandes grupos de matemáticos que nunca se encontraram colaborem e trabalhem juntos. Adicionalmente, permite que os usuários estendam Lean, sem ter medo de introduzir bugs de soundness. Correção, hein? Soundness é completude? Ou soundness é solidez? É. Que podem comprometer a consistência lógica do sistema. E aí ele tá falando de outros packages que estão surgindo, o modelo da FRO. Então ele fala aqui das fundações do Rust, da Linux, que são modelos vitais para o sucesso e a sustentabilidade de projetos open source. Eu diria também lá do Perlang Ecosystem Foundation. E é isso, pessoal. Eu acho que ficou até um pouco longo este vídeo, mas eu vou deixar o link aqui pro texto do Leo. Quem tiver curiosidade, pode ler mais depois. Até mais, pessoal.